Tava na rua beijar flor Tava na rua beijar flor Escutei o som, mandei Não sabia o que era Só ouvi a das bandeiras Fui chegando, fui mais perto Escutei um berimbau Tocando o São Bento Grande Da caboeira regional E é mandingueiro E é mandingueiro, camarada E é mandingueiro, camarada E é cabeceiro, camarada E é regional, camarada Joga-te pra mim Joga-te pra mim, camarada Joga-te pra lá Joga-te pra lá, camarada 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 É de bimba, é de bimba, é de bimba Acordei de manhãzinha com o som do berimbau Tocando o sombento grande da capoeira regional de seu bimba É de bimba, é de bimba, é de bimba É de bimba, é de bimba, é de bimba O R de regional, o R de resistência Capoeira tem seu bimba, bimba, tem a essência É de bimba, é de bimba, é de bimba É de bimba, é de bimba, é de bimba É de bimba, é de bimba, é de bimba Foi na casa número 1, na rua das flareiras Onde ensinava seu fiba o jogo da capoeira Na casa número 1, na rua da Laranjeira Na casa número 1, na rua da Laranjeira Aprendeu com o negro forte, de origem africana O seu nome é seu beijinho, oi da navegação baiana Na casa número 1, na rua da Laranjeira Eu me ensinava seu beijinho, oi da navegação baiana Na casa número 1, na rua da Laranjeira Uma casa de história, de cultura e magia No largo do telorinho, oi bem no florão da barria Na casa número 1, na rua da Laranjeira Mas eu me ensinava seu beijinho, oi da navegação baiana Na casa número 1, na rua da Laranjeira Eu me ensinava seu beijinho, oi da navegação baiana Na casa número 1, na rua da Laranjeira Eu me ensinava seu beijinho, oi da navegação baiana Então na Paris, vem capoeira Vem capoeira Vem capoeira Vamos participar É festa de magia, achei alegria Vem capoeira Vem capoeira Vem capoeira Vem capoeira Vem capoeira Vem capoeira Vamos participar É festa de magia, achei alegria A festa de magia, achei alegria A festa de magia, apoiar Vem capoeira 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 Meu estilo é regional, olha eu que parei Meu estilo é regional, olha eu que parei Meu estilo é regional, meu estilo é regional Um dia me apaixonei, pelo menos decentei Quando eu estava amando, uma razão para viver Estava mandando a capoeira, onde ela me dava no bem Agradeço ao mestre vim e vá, pela que te criou Meu amor, meu amor, olha a tua capoeira de seu salvador Meu amor, meu amor, olha eu vim a esse valorizou Meu amor, meu amor, olha a tua capoeira de seu salvador Meu amor, meu amor, olha eu vim a esse valorizou Meu amor, meu amor, olha a tua capoeira de seu salvador Meu amor, meu amor, olha eu vim a esse valorizou Meu amor, meu amor Obrigado.